A Donzela Guerreira Capítulo 2 Pagan não se atreveu a dar-se volta. A espada dela pressionava firmemente contra uma veia que pulsava em sua garganta. Ao lado dele, Colin abriu a boca surpreso, cambaleou e caiu quando quis olhá-la. Se Pagan não tivesse estado furioso com ele mesmo por ter baixado a guarda teria se rido com a cena. Moços, não estão um pouco grandes para andar espiando donzelas banhando-se? Seu tom era zombador. Esperava encontrar jovens em berbes aqui, não homens adultos. A moça deve ter dado a volta ao redor da base da colina, subiu até chegar pelas costas deles. A humilhação fez arder as orelhas de Pagan, e para piorar as coisas Colin, em vez de virem sua ajuda, estava apoiado sobre seus cotovelos com uma expressão perplexa que comunicava ao mundo que a loira era ainda mais bela de perto. Ele se perguntou se ela seria ainda mais bonita nua. Vocês não são daqui, ela adivinhou. O que estão fazendo nestas terras? Pagan se negou a responder. Não devia a mulher nenhuma explicação. Estas terras logo pertenceriam a ele. Mas Colin, o traidor, estava encantado pela mulher e respondeu. Não tínhamos intenção de ofender ou incomodar, minha lady. Ele disse quando se recuperou de seu estado de choque, o asseguro. Ele sorriu, fazendo que seus olhos cor esmeralda dançassem de uma maneira que nunca falhava em seduzir as moças. Veja, somos amigos do Boniface? O estriã. Enquanto Colin a mantinha entretida, Pagan ganhou vantagem de sua distração para deslizar sua mão lentamente pelo flanco de seu corpo e logo ao longo de sua panturrilha. Poderia tirar a adaga de sua bota? Colin levantou suas sobrancelhas em fingida inocência e seguiu falando. Disseram-nos que ele tinha passado por aqui. Só queríamos nos encontrar com ele. Não tinha intenção de entrar como intrusos em suas terras. A espada subitamente se afundou na carne do pescoço de Pagan, em violento contraste com a voz melodiosa da mulher, que disse. Espero que te esteja picando a perna e não que esteja tratando de tirar algo da bota. Ele apertou os punhos. Maldição. Ele era um guerreiro, o comandante de um grupo de cavaleiros. Ser ameaçado a ponta de espada por uma donzela. Por Deus. Era humilhante. O que quer? Ele grunhou. O que quero? Ela repetiu. Um. O que quero? Ela baixou a espada e golpeou a coxa de Pagan irreverentemente com a espada. Mas antes que ele pudesse reagir, ela a moveu rapidamente de volta à sua garganta. Sua roupa interior. Colin afogou sua risada. Ela sorriu brandamente em resposta. As tuas também. O sorriso de Colin se congelou em sua cara. Eu? Quer que eu me tire meus? A roupa interior? Sim. A ira crescia em Pagan. Idiota, disse ao Colin, que realmente parecia estar desfrutando da cena. Toma sua espada. Maldição, ela é só uma mulher, uma neném. Te vais ficar aí atirado como um. Colin riu. Ela já não é uma neném, verdade, moça? Além disso, se a senhorita quiser minha roupa, estarei encantado em obedecer. Colin ficou de pés, deixou cair seu cinturão, tirou-se suas botas, e começou a afrouxar os cordões de suas calças. Depois de tudo, é justo. Eu a espiei enquanto estava nua. O entusiasmo de Colin enquanto se tirava as calças e a roupa interior só aumentou a irritação de Pagan. Para sua surpresa, quando finalmente Colin se mostrava corajosamente ante ela, seu membro ereto estirando a túnica larga como uma carpa, a mulher permaneceu indiferente à sua exibição de masculinidade. Com a mão livre, ela recolheu o cinturão e o lançou por a colina. Agora você, ela disse, cravando a Pagan a ponta de sua espada. Pagan considerou que não o faria. Colin podia consentir com esse jogo, sorrindo como um idiota só coberto por sua túnica, mas Pagan estava certo a não lhe conceder nada a uma mulher. Não, ele disse. Vamos vê-la, o apurou. É um pagamento justo por estar espiando. Não é um crime espiar aquilo que se exibe tão obscenamente, ele a repreendeu. Ela já tinha ferido seu orgulho de cavaleiro. Ele não ia permitir ganhar a luta de vontades também. A voz dela adquiriu um tom duro. Te tire a roupa. Já. Não, ele disse também com um tom duro. Apesar de que a espada nunca se moveu de seu pescoço, a mulher caminhou detrás dele, inclinando-se para lhe sussurrar no ouvido. É perigosamente arrogante? Seu quente fôlego lhe produziu um calafrio que lhe percorreu o corpo, e a essência de sua pele recém-lavada era uma distração perigosa. Mas ele se negou a admiti-lo. Com o silêncio dele, ela deu a volta para enfrentá-lo cara a cara, ela se agachou para estar diretamente em sua linha de visão. Paga não tinha outra opção, mas que olhá-la. O que viu fez que seu coração se acelerasse e que sua boca se secasse. Graças a Deus, ela já não estava nua, de outro modo a luxúria teria esmagado toda sua vontade. Ainda assim, sua fúria se derreteu instantaneamente, e era difícil para ele formar ideias, e muito menos emitir palavras. Era bela como uma manhã do verão. O cabelo dela secava-se formando suaves ondas, parecia grafite com luz de sol, e seus olhos brilhavam tão claros e azuis como o céu. Sua pele era tão dourada, parecia que seria morna ao tato, tato, e seus lábios eram rosa claro e Pagan desejou polos mais rosas com beijos. Ele baixou seus olhos até o doce oco entre seus peitos. O martelo de Thor feito em prata pendurava em uma gargantilha ali, em brusco contraste com sua delicada pele. Sua voz era suave agora. Realmente isto vale sua vida? Havia um traço de curiosidade em seus olhos, como se não pudesse acreditar que ele se negasse a obedecer às suas demandas. Ele tragou com dificuldade. Se ela tinha planejado desarmá-lo com sua beleza, era uma boa ideia. E funcionou até certo ponto. Mas enquanto ele continuava olhando sua formosa e feminina cara, ele se deu conta de uma verdade significativa. Apesar de toda sua bravura e palavras duras, ela era uma mulher. E o coração de uma mulher sempre era terno e compassivo. A espada ameaçando sua garganta não era, mas que uma travessura. Ela nunca a usaria para machucá-lo. Não era mais perigosa que um gatinho. Não me cortará, ele disse, desafiando seu olhar. Ela ranziu o senho. Não seria o primeiro. Pagan não lhe acreditou por um instante. Colin, preocupado pela séria mudança no intercâmbio de palavras, interrompeu com um sorriso. Pá, amigos! Não necessitamos que isto se converta em um assunto tão grave. Vamos, te tire a roupa como um bom moço, sim, Pagan. Com suas palavras, um alarme percorreu os traços da donzela como um raio, desaparecendo outra vez tão rápido que Pagan se perguntou se o tinha imaginado. Ela ficou de pé então, e se parou ante ele como um conquistador. Colin tinha razão. Ela não era um neném, nem sequer uma garotinha com semelhante altura. E sua voz era tão cortante e impressionante como sua altura. Sua roupa, sir! Agora! Pagan estreitou seus olhos ante seu quadril, que estavam rodeadas por um pesado cinturão de cavaleiro que servia para sustentar a espada. O cinturão ia por cima de uma feminina saia azul. Não ele desafiou. Um longo silêncio cresceu entre eles, carregando o ar como vento antes de uma tormenta. E então um raspou e estalou. Foi tão inesperado e tão rápido que a princípio Pagan não sentiu. Santa Mãe de Deus! Colin murmurou assustado. Algo ardia no peito de Pagan. Era impossível. Impensável. Atônito, ele levou seus dedos ao lugar. Voltaram ensanguentados. A moça o tinha talhado. A moça de cara doce, de voz suave, e olhos azuis tinham talhado sua carne. Antes que ele pudesse recuperar-se para lançar um contra-ataque, ela levou a espada de volta à sua garganta. E ele foi forçado a agachar-se dobrado em dois como um animal ferido enquanto o sangue do corte superficial se escorria pela túnica rasgada. Ele se tinha equivocado a respeito a dela. Estava completamente equivocado. Nenhum remorso suavizou seu olhar tranquilo. Nada de piedade. Nada de clemência. Poderia matá-lo sem pestanejar. Nunca tinha visto tanta força de vontade em uma mulher. E só nos mais desumanos guerreiros tinha visto esse tipo de fria determinação. Ele impressionava e o enfurecia. Dobrado em dois, desamparado, olhando-a fixamente com ira silenciosa, não podia decidir o que sentia por ela, admiração ou ódio. Mãe de Deus, Colin disse balbuciando a mulher, sabe o que tem feito? Seu olhar nunca se desviou. Dava-lhe uma advertência prévia. Oh, a minha Lady Colin disse, sacudindo sua cabeça, provocou ao urso. É só um arranhão, lhe disse, estreitando seu olhar em Pagan e adicionou, para lhe recordar quem tem a espada aqui. Mas minha Lady Colin impressionou, sabe quem é ele? Deixa a Pagan interrompeu, sem deixar de olhá-la e permitindo um sorriso malicioso, adicionou, farei o que minha Lady quer. Por agora, ele pensou. Mas em uns poucos dias, não, amanhã, ele reclamaria Rivenloge para si próprio. Já tinha eleito sua noiva. Casaria-se com a terceira irmã, a pequena, a delicada e a dócil, a que parecia incapaz de matar uma mosca. Quanto a essa moça, encerraria-a por sua rabugice. Não podia esperar para ver o gelo da compostura dela quebrar-se quando lhe informasse que ela passaria um mês em calabouço de Rivenloge. O coração de Deirdre pulsava ferozmente, e desejava que seus ossos não tremessem. O mais leve tremor em seu olhar podia resultar mortal. Tinha chegado a tal extremo, e agora, sabendo a quem se enfrentava, ela não se atrevia a retroceder, menos ainda ante o normando que presumia que ela era o tipo de mulher que ele podia intimidar. Ainda assim, ela desejou ter lutado com seu desafio de um modo mais diplomático. Respondendo com semelhante golpe não era digno dela. Esse tipo de reação violenta era mais próprio da volátil Helena. Envergonhava-lhe admitir que tinha atuado de maneira irracional. Mas ao ouvir o nome Pagan referindo-se ao homem ela tinha acreditado que era um inofensivo e travesso moço foi um grande choque. E suportar o escrutínio desses olhos ardentes, tão temerários, tão insolentes, tão atrevidos tinha a perturbado completamente. Debaixo de semelhante pressão, ela o tinha talhado. Ela tinha esperado terminar com o assunto dos espiões rápida e facilmente. Com a primeira impressão, ela tinha adivinhado que o sorridente cavaleiro de cabelos escuros era inofensivo, por isso tinha apontado sua espada ao outro, que lhe tinha parecido mais perigoso. Mas tinha subestimado a extensão de sua periculosidade. E embora ela preferiria morrer antes de admiti-lo, quando finalmente pôde ver a cara de Pagan, estremeceu-se pelo fato de que fosse o homem mais bonito que tivesse visto. Tinha esperado que o normando que viria como administrador fosse muito mais feio. E muito menos jovem e menos magnífico. Ainda agora, era difícil olhá-lo, sem notar o tom verde cinzento de seus olhos, seu cabelo brilhante, o forte ângulo de seu queixo, sua boca curvada que parecia chamá-la, tentá-la convidá-la a... Ela voltou a focalizar seu olhar em seus olhos. Por Deus! O que estava pensando? Não importava que ele fosse bonito. Ele era seu inimigo. Era o bastardo normando que tinha vindo a ocupar seu castelo e suas terras. Estremeceu-se ao recordar que mais ele tinha vindo a tomar. Forçou as suas sobrancelhas a franzir. Ele se deu conta de sua distração? Da vacilação de sua determinação? Uma luz sutil alterou seu olhar. Podia ser diversão. Ou satisfação. Nenhum bom presságio. Ela se endireitou e se esticou enquanto ele tirava suas botas, desabotou seu cinturão, e começou a tirar suas calças, tudo com deliberada tranquilidade. Maldição! As palmas de suas mãos estavam suando. O cabo da espada estava escorregadio em sua mão. Se ela não era cuidadosa, poderia cair. Te apresse! Ela murmurou. Suas pestanas se baixaram com sugestiva insolência enquanto terminava de tirar as calças. Paciência, minha lady! Ele murmurou. Ela desejou golpeá-lo outra vez, mas afogou esse impulso. Ele não devia descobrir como a provocava ou ela nunca conseguiria dobrá-lo. Nunca! Ainda contra sua vontade, seu olhar permanecia fixo onde seus dedos destraidamente afrouxavam os cordões de sua roupa interior. Seus nódulos mostravam cicatrizes próprias de um guerreiro, mas suas mãos se moviam com graça e habilidade que fez que seus joelhos se debilitassem. Então, sem cerimônia e antes que ela pudesse recuperar-se, ele baixou o último objeto. Ela se afogou. Era como se ela não tivesse visto centenas de homens nos antes. Tendo passado a metade de sua vida entre homens, vê-lo sem roupa tinha sido inevitável. Mas o olhar que lançou as suas partes íntimas, expostas por um breve momento, parecia dizer o contrário. Pois ele parecia estar muito bem dotado. Era evidente que ele não estava nem comovido nem citado com sua beleza, como a outros homens invariavelmente ocorria. O que significava que ela tinha uma arma a menos em seu arsenal. Maldição! Seus olhos fascaram perigosamente. E agora o que? Ele perguntou brandamente. Você gostaria de ver se te cabe? Se ele queria insultá-la tinha falhado. Do primeiro minuto em que Deirdre tinha levantado sua primeira espada e usado sua primeira cota de malha, tinha sofrido a ridicularizarão por parte de homens e mulheres por igual. Se foi acostumando com os anos de insultos ao que ela tinha aprendido a responder, ao princípio com a espada e mais tarde com a indiferença. Ela se estirou para tomar e aproximar o cinturão de págão. Toma minha lady, disse seu companheiro, arrojando suas calças e sua roupa interior ao chão aos pés dela. Perdoe-a meu amigo. É lento mentalmente e muito rápido com a língua. Tirou-nos nossas armas. Tem nossa roupa interior. Você ganhou. Rougo lhe deixe-nos ir em paz. Apesar de que ela realmente tinha ganho, tinham superado a ambos, e que estava exercendo sua vingança ao condená-los a uma tarde humilhante caminhado pelo campo com nada para cobrir-se mais que suas túnicas, Deirdre não podia sobrepor-se à ideia de que de algum jeito ela estava sendo refém da situação. O Normando ainda a olhava com olhos penetrantes, e não importava que ela o estivesse ameaçando a ponta de espada. Não importava que ele estivesse nu debaixo de sua túnica. Tampouco importava que ele estivesse marcado pelo fio da espada dela. Havia um olhar de vitória em Pagan, e ela sabia que nunca tinha enfrentado a um inimigo mais formidável. Por Deus! O que passaria quando ele descobrisse quem era ela? O que seria de Rivenloch quando esse bruto viesse reclamar seu lugar no grande hall do castelo? E que seria dela quando devesse reclamar seu lugar em sua cama? Rapidamente antes que um tremor pudesse traí-la, ela tomou a roupa interior de Pagan e de seu companheiro com sua mão livre, as pondo logo sobre seu ombro. Então saudou os homens com uma breve sacudida de cabeça e se apressou a sair dali. Estava afastando-se quando Pagan a chamou. Se esqueceu de algo, dama? Sempre em guarda, ela girou com sua espada pronta para atacar. Muito tarde. Algo passou assobiando perto de sua orelha e se alojou no tronco da árvore ao lado dela. A adaga de sua bota. Ela se sobressaltou. A adaga não lhe tinha acertado por uns poucos centímetros. Mas quando ela fixou seus olhos em Pagan, parado ali em aberto desafio, soube em um segundo que ele tinha tido a intenção de errar. O que era ainda mais ameaçador. Sua mensagem era clara. Ele podia vê-la matado. Ele simplesmente escolheu não fazê-lo. Suas fossas nasais abertas e alertas, ela embainhou sua espada e se afastou com toda a calma que pôde fingir, silenciosamente amaldiçoando ao Normando em todo o trajeto de volta à sua casa. Maldição. O que nos passou? Colin demandou quando a moça havia desaparecido. Pagan ainda fervia pela traição de Colin. Perdemos nossa roupa interior, e em parte. Graças a você. Nossa roupa interior? Pagan, perdeixe a cabeça. Colin baixou com tropeções pela colina até o lugar onde estavam suas armas. Sabe, se você queria escolher uma noiva por processo de eliminação, me poderia haver dito isso. Não era necessário matá-la. Eu estaria encantado de tomar a uma delas. Pagan foi atrás dele. Não ia matá-la ponto. Não, Colin amaldiçoou enquanto pisava em algo pontudo com o pé descalço. Não. Pagan estreitou seus olhos. Tenho algo muito pior planejado para essa. Não brinque, Colin disse, saltando em um pé. Te vais casar com ela. Agora você perdeu a cabeça. Pagan não podia negar que o pensamento de deitar-se com a moça era diabolicamente tentador. A beleza dela naturalmente o tinha excitado, apesar de sua determinação de não demonstrá-lo. Mas havia algo mais. A maioria das moças o fazia sentir-se superior, forte e inteligente. Esta desafiava sua dominância. Pela primeira vez em sua vida, havia se sentido de igual para igual com uma mulher, fisicamente e mentalmente, e a ideia de deitar ao lado dessa mulher o excitava. Mas em um instante, com o cruel ataque de sua espada, ela tinha mostrado a fria natureza de seu coração. Não disse ao Colin amargamente. Vou encadeá-la. Quebrarei seu espírito. Ensinar-lhe o que é obediência. Assim, como disse Colin respondeu, você vais casar com ela então. Vou casar-me com a tranquila e dócil, ele declarou, embora a ideia lhe trouxe pouca alegria. Sem dúvidas ela provará ser uma esposa devota, agradecida e obediente, feliz de agradar meus pedidos. E a mais frágil das três não parece capaz de levantar uma espada, e muito menos de me atacar com uma.